Bem, neste momento a operação conjunta está aqui na Avenida Alexandre Costa, nos aproximando de quase 23 horas. E aqui é um dos estabelecimentos onde foi identificado pessoas, maioria sem máscaras. E os profissionais estão realizando trabalho neste momento de orientação, para que inclusive não haja aglomeração. Mas, inclusive foi identificada essa situação de aglomeração. E os órgãos de operação conjunta fazem esse trabalho aqui, na Avenida Senador Alexandre Costa, fazendo cumprir os decretos municipal e estadual. Além do cumprimento da lei sobre perturbação do sossego público. Os profissionais realizam aí um trabalho de fiscalização, que vai durar esse final de semana e até o próximo final de semana, com relação ao Carnaval. Sou o canal do Júlio Massilva, fazendo o acompanhamento desta ação conjunta, que envolve corpo de bombeiros, polícia militar, também Secretaria Municipal de Ambiente e Defesa Civil, vigilância sanitária, como já disse, além, polícia militar, guarda municipal, bombeiros, enfim, todos verificando, cada um dentro da sua competência, as responsabilidades do estabelecimento perante toda essa situação de pandemia que o Brasil vive, as xixas também vivem. O objetivo é evitar aglomerações, fazer com que as pessoas cumpram esses decretos. E ali os profissionais vão deixando o estabelecimento para poderem dar em sequência a operação. Muitas pessoas sem máscara, inclusive, foi identificado ali. E aí a gente vai mostrando aí os profissionais que vão seguindo para realizar esse trabalho de orientação, contando também com a colaboração dos proprietários dos estabelecimentos para que não deixem, para que cumpram os decretos e não deixem que as situações passem despercebidas.